Bom olá pessoal, bem-vindo, sou DanHobbs, sem mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se for inscrito e vamos falar sobre a Cora e seus Super Rivens Seguinte, estamos fazendo aqui mais vídeos da Cora, lembrando, vai vir aí dia 16, tem que pegar aquelas Ayas então a gente está preparando, se for para farmar, a gente já tem os bichão bravo a farmar, beleza? Estou com uma Cora aqui, antes de mais nada gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Cora e volto aqui para os Rivens O que acontece aqui gente, a Cora em especial, a pessoa fala, como que eu posso ir farmando e tal? Seguinte, a Cora é um ótimo pessoal para farmar, certo? Até aí o pessoal já conhece, onde você pega a Cora gente? Antes de mais nada, a Corinha, você vai ter que fazer o seguinte, aproveita que você for mais iniciante você vai fazer isso aqui, vai ter um sindicato aqui, esse aqui é o Massacre Santuário é só nesse que cai as partes da Cora, beleza? É aqui que cai, show? Aproveitando gente, temos lives todos os dias, de segunda a sexta-feira na Trovo, temos aqui nossos horários para eu estar aqui, ó Rola agora, eu estou lá ali, ó, beleza? Tem horário de segunda a sexta, tem horário da manhã e horário da noite, certo? São duas lives, no sábado, né? Que hoje vai ser das 10h até as 11h e domingão à noite, show de bola? E espero você na Trovo, tá gente? Então, ah, e também tem uns sorteios, tá? Temos vários sorteios lá, se você quiser participar, será muito bem-vindo meu amigo Show de bola? Deixa eu só tirar aqui os negocinhos e vamos lá para o nosso comentário sobre o que você vai fazer Porque assim, como tá vindo aí agora... Opa... Tá vindo agora os... Dia 16, né? O evento de trazer os Primes Então, se for para o farmar, já tem um bichinho bom para farmar aqui, tá? Então lembrando, tá? Então a Cora está aqui no... Tentuário 20 ao 30, beleza? É o seguinte... O que eu fiz aqui na Corinha? Vamos lá Vamos mostrar a build da Cora, tá? Tá aqui a nossa Corinha, tá buildada Ok? Aqui minha outra build que eu fiz, tá vendo? O que a gente fez? A gente vai usar sempre a 1 como dano, certo? Dano principal A 1, tá? Ela usa só os mods que estão na sua... Na sua melee Tá? Vou botar aqui pra você ver, ó Tá vendo a minha meleezinha aqui, ó? Tá? É uma meleezinha, certo? Só que o interessante dessa melee Olha a disposição de Riven aqui, ó O que acontece? Quanto mais bolinha que tiver aqui Mais forte fica o seu Riven, tá? Então, se tiver com 5 disposição O seu Riven vai estar exatamente do jeito que está aqui Certo? Não, não é esse Riven, tá gente? Fala assim Quanto mais forte Mais próximo da realidade aqui, tá? O que acontece? Como eles nerfam? Quando eles vão tirar essas bolinhas aqui O Riven vai ficando cada vez mais fraco Tem algumas armas que estão com disposição 1 Que é a maneira que eles tem pra nerfar o Riven Show de bola? O que foi em especial nesse Riven? Faz atenção Esse Riven aqui Ele já veio com dano elétrico Com tóxico E com dano crítico Então já é assim Quando eu vou fazer a subvenção Depois de 3, 4, 5 horas Quando eu fico lá Sempre o acorde é o mais chatinho pra matar Tá? Então se você tiver que fazer uma build corrosiva Você mata ele rapidinho Essa build em especial A gente consegue matar ele quase sempre com um hit Com um hit O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz aqui com 3 Gladiator, tá vendo? Gladiator, Gladiator, Gladiator Certo? Pra ter o que? Pra ter essa crítica Essa chance de crítica acumulativa Tá vendo? 30%, 30%, 30%, 30% O que acontece? Se você tirar os mods Gladiator, tá vendo? Eles comam entre si Tá vendo ali? Olha lá Eu tenho 10 de chance de crítica Cumulativa Com multiplicador de combo Tá vendo? Se eu põe mais um mod desse aqui Foi pra quanto? Foi pra 20 Se eu põe o terceiro mod Do Gladiator Eu pego 30% máximo Certo? Joguei o Blood Rush aqui Ó, chance de crítica 40% Weep Rounds Chance de status Cumulativa Com multiplicador de combo E o nosso Óbvio Shatter Mais dano crítico E aqui Mais crítico ainda 220% de dano crítico E aqui O nosso Super Riven Com dano elétrico Tóxico E dano crítico Lembrando, gente Esquece isso aqui, tá? Esquece aqui A única coisa que interfere Na melee É a disposição do Riven Porque o chicote Da Cora Usa como referência O que? A nossa velizinha É como se ali Fosse só o espaço vazio Nada mais que isso Show? Tô usando aqui O dois mod De sindicato dela Um pra Ó Pra me dar Me dar um bônus Cumulativo Tá vendo? Então isso aqui Vai aumentar Meu dano Da minha primária Certo? E o nosso Domo Que é o nosso 4 da Corinha Quando a gente joga ele Então a gente tem a chance De cair mais itens Com isso, tá? E como eu falei pra você Com isso Você tendo o Energize Você tá quase sempre Sem bater pro lado Com falta de energia Tá? E o Furi aqui Ó Que funciona Tá? O nosso acento crítico Mais 60% de chance De 180% de dano Na arma corpo a corpo Show? E também joga isso aqui Ó Dano na arma branca aumentado Porque ela vai usar Como dano na arma branca Além de tudo, gente Cabe mais mod, tá? Beleza? Deixei aqui um pouquinho De alcance Tá vendo? Não muito, tá vendo? Um pouquinho de alcance Força não vai influenciar Tá? Jogue o Vitality Até o Vitality Dá pra você tirar Se você quiser, tá gente? Até dá pra fazer uma build aí Você pode até tirar o Vitality Põe outra coisa Que você achar interessante Tá? Beleza? Aí um pouquinho mais De alcance aqui Esse aqui é uma eficiência Streamline Tá vendo? Aqui ó Um flowzinho E o Continuous E o Continuous Agora vamos falar um pouquinho Sobre os Rivens Vamos lá Por que que você pode fazer Com o Chicote da Core? Presta atenção Olha só Vamos lá Vou clicar aqui Tem nossos Rivens Tá vendo? Tá? E aí você tem vários tipos De situações Beleza? Agora vou clicar aqui Na arma branca Certo? Vamos pegar Essa Daga aqui Essa Daguinha aqui A Daga Soturna Essa aqui Não vale a pena Fazer pro Chicote Porque ela tem 3 Disposições de Rivens O que acontece? Se eu chegar aqui Colocar Ter esse dano infestado 37% Se eu tiver com 3 disposições de Rivens Em vez de ficar 37 Vai ficar com 28 Vai caindo Entendeu? Em vez de 89 Duração de status Vai pra 70 E pouquinho Assim que vai Certo? Essa Amps Olha que bacana Essa arma aqui Amps Que arma que é essa? Caramba Disposição 5 Rivens 5 Uau Posso usar No chão da Cora? Posso Nossa Tem que rodar aqui Fica melhor Mas como é que eu pego Essa arma aqui Digamos que você pegou Esse Rivens E pôr no chicote da Cora Amps Que arma é essa Amps Vamos lá Como eu compro Essa arma? Você vem aqui Vamos lá Vou aqui no mercado Só pra ter uma ideia Vem no mercado E escreve Amps Que é aquele nome dela Anp Olha aí Tá aqui Tá aqui A bichinha Tá aqui Uau Maestria 5 Tá vendo? E olha quanto custa 15 mil de crédito Clica aqui Comprou Vai fazer ela lá Fechou? Vamos ver se tem uma outra Minha aí Que dá pra você fazer também Isso é o seguinte Onde eu consigo o Rivens? Ah Onde eu consigo o Rivens? Com mais facilidade Então aqui em cima Incursão Missão diária Se você ver aqui Olha só aqui o resultado Eu peguei a escrutura EATAM Mas tem a chance de vir o que? Mode Rivens ou escrutura EATAM Incomum Veniendo Bônus Então todo dia se fazendo A incursão Você consegue Pra liberar a incursão Tem que fazer algumas jornadas Tá? Você consegue Eu consigo muito Rivens É assim que minhas contas Estão Barrotadas de Rivens Show? Vamos lá de novo aqui Vamos pegar um outro Um outro Outra arma aí Que dá ele pra comprar Vamos lá de novo aqui Tá Isso aqui é um outro Rivens Que eu tenho Anclius 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 Dá pra fazer também? Dá pra fazer São cinco Também posso fazer E tá com elétrica minha aqui Tá vendo? Vamos pegar uma outra arminha aqui Que eu não sei Anco Anco Tem Anclius e Anco 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 Opa Não, não, não Pera aí Aqui Eu fiz Ah, eu não tenho Eu não tenho Ah, eu rodei Será que sem querer? Nossa Anclius Ah, eu preciso O que eu fiz aqui? Eu fiz besteira, né? Eu fiz besteira Tá, beleza Ah, digamos assim A Dan Eu queria Como que eu consigo Bastar de curva? Já que você viu Que eu fui clicar aqui Pra tentar só tentar ver Ela não conseguir Ah, sim Vamos lá Foi um detalhe Você precisa de curva, gente Outro detalhezinho Você vai fazer o seguinte Vem aqui Você pode conseguir Depois que você liberou o aço Você vai ter uns alertinhos Aqui Pra conseguir esses de aço Aí esses de aço Você pode ir lá trocar Vamos fazer rapidinho Aqui Vou vir aqui nesse NPC E vou comprar um pouquinho De curva Tá vendo aqui Tem Shin Beleza? Vou visitar ele lá Como acabou minhas curvas Eu vou comprar Eu acho que eu cliquei E rodei Nem vi Tem outras maneiras de conseguir Também as curvas Mas aqui Eu acho uma maneira Mais eficiente Pra quem já está com o aço Liberado Porque é meio baratinho Assim, baratinho Ele dá bastante curva Por um preço legal Vem aqui Tu vai vir aqui Pra lá Vem cá com ele Honra do pegoço de aço E vamos aqui fazer Nossa troca Aqui, curva Cliquei em curva Certo? Vou comprar um pouquinho Aqui Duas curvas Dá 20 mil Desculpa Tô com 1.053 Essence de aço Se eu comprar duas Vai dar Vai dar 20 mil Cuvas Certo? É isso mesmo Tô com 1.053 Essence de aço Se eu der Comprar duas vezes Aqui Eu compro 20 mil Cuvas Olha lá 22 mil Cuvas Entendeu? E aí tô com 23 Se eu comprar mais um Vou lá Comprei 15 essences de aço Certo? Por 10 mil Cuvas Comprei Tá vendo? Beleza? Então vamos lá Voltar lá Só vou voltar aqui Na minha parte É bom que você já fica Já Você faz os vídeos Aí você vai de um lado Pro outro Aí você roda Rapaz Vai explicar pra quem Você conhece Conhece Mas tem gente Que não conhece Tem um monte de gente Que não sabe Nem o que é curva Então paciência Rapaz Meu vídeo é assim Eu não edito Quem não quer Assistir outro canal Rapaz Eu não edito não Beleza? Vamos lá Voltando pra cá Gente Show Tá aqui Anku Certo? Vou lá de novo Ali no Anku Beleza? Olha lá Anku 5 desplotões de Riven Olha só Esse Riven Tá legal hein Tá com dano crítico E dano elétrico A velocidade de ataque Não vai influenciar muito Tá gente Não vai influenciar em nada Mas o bom é que Tá com elétrico E dano crítico Show E aí Anku Onde eu compro Anku Dan? Mesma coisa Vem aqui ó Lá no mercado Vai ser baratinho Isso aqui tá Vamos lá E Anku Vamos lá Anku Ok De novo Já consegui pegar ela aqui Quanto custa Opa Essa aqui é diferente hein Ah Mas olha que legal Essa Anku aqui ó Preste bem atenção ali em cima A fórmula para Anku Pode ser pesquisada Na sala do laboratório Teno do Dojo Então você vai lá no seu Dojo E faz Caramba tá um sol aqui Tô ficando vermelho hein Beleza? Então essa Anku Você pode fazer no laboratório Então assim Você vai ter uma série de armas Tá Que você pode conseguir Com os bons Rivens Gente E tem uns Rivens Que são baratinhos Esse Anku aí Por 20 platinas você compra o Rivens tá E assim vai tá Ah O que mais temos aqui Digamos que eu tenha a bala né Eu tenho a bala Posso fazer com a bala? Posso Mas eu não sei quantas Deposição de Rivens dela aqui Poderia fazer com a Ó Eu cliquei em armas brancas tá Com a Kados Que é uma outra arma Posso fazer? É com a sua disposição Dá pra brincar com essa aqui? Dá Olha que interessante ó Olha o meu Rivens Tá 87 E 177 Certo? Vamos lá Presta atenção 87 E 177 Vamos lá Pra vocês verem O que acontece Com a disposição de Rivens Que vai só cair um pouquinho 87 E 177 Vou lá Colocar essa Kados Aqui Kados Kados Não Kados Coloquei Tá Vou aprimorar Olha só 87 E 177 Caiu outra coisa? É mas caiu Um pouquinho Deixa eu voltar Aqui Aprimorar Tá? 87 E 177 Peraí Tá bugado Será? Peraí Deixa eu ver quanto faria Sem nada aqui 87 E 177 Jogou aqui Ah tá Não apareceu Aqui não aparece? Mas ela caiu um pouquinho Tá gente? Isso é certeza Geralmente Deixa eu ver lá Como vai ficar ali Será que ela Ah tá Eles mudaram Agora Por mais que a gente Faça isso aqui Deixa eu ver aqui Ah Agora tá Antigamente Sabe como ela fazia? Ela colocaria O número Tipo 90 e pouco Aqui 200 Entendeu? Aí é que eles fizeram Agora não aparece mais Como era antes Ah Ficou interessante O que que acontecia antes? Antes Você vinha aqui Rodar o Riven Aí ele põe aqui 90 e pouco Entendeu? De glacial É chance crítica Vinha com 200 Aí tinha E mesmo assim Tinha 4 pontinhos Aí quando você Colocava na arma Caia Agora eles deixaram Direto Então tá bom Beleza Menos mal Tá Então quanto mais Agora ficou mais fácil Quanto mais Desbolezão de Riven Ali gente Mais você vai ter Mais pontos ali Pra ser mais forte Então agora Vamos pegar Nossa arminha aqui Voltando ali Nossa Qual que era Nossa arminha Aqui ó Essa aqui ó Espada Soturna Tá Eu em especial Consegui fazer um Riven Bom Pra ela Tá aqui fechadinha Tá E vamos usar Essa aqui Que eu quero usar Pra poder quebrar Ó Tem 3 Riven Tá Tem essa aqui Certo Onde eu joguei Joguei os 2 mods Do Sacrificio Do Homem Nossa Mod Umbras Certo Joguei Joguei aqui ó E podia Até ter Essa aqui ó Ah mas não tem Espaço Olha o que seria Legal gente Aqui ó Até poder colocar Isso aqui ó Tá vendo ó Pra aumentar mais O dano Só que aí Eu teria que colocar Mais uma forma aqui Tá vendo Mais um tracinho Só que depois Um tracinho aqui Então eu colocaria aqui Ah poderia colocar ó Poderia colocar Iria pra 6 formas Rapaz É Ficaria forte hein Ó Eu vou fazer o seguinte gente Eu vou jogar com ela Não agora né E eu vou pôr um tracinho aqui Certo Vou deixar ela com mais tóxico Porque a minha arma já tem o que? Já tem elétrico de tóxico Tá Vou aumentar mais aí no tóxico Dela Deve ficar mais forte ainda Isso aqui Jogar aqui ó Entendeu Porque eu posso deixar Essa aqui com tracinho aqui também E essa aqui também com tracinho aqui ó Rapaz É Mais forma Mas tudo bem A segunda versão minha Tá vendo ó Eu joguei o Prime Episode Point Tá vendo ó Falando do corpo a corpo Tá E tirei aquele lado Do lado ali ó Show E a terceira que eu gostei De jogar com essa aqui Usando os 3 Gladiators Tá Porque aqui Eu já tenho um combo já direto Vamos ver na prática Essa bichinha Ah e meu gatinho tá aqui Tá Tuchuquinha Ela pode tanto Ela pode tanto Mear lá e dar crítico Tá com 7 formas da gente Mear crítico Também ela pode Tá bufando O Cair mais Mais itens Também Show E bora lá jogar Vou deixar no jogo solo E a nossa corita Vamos lá Vou deixar no jogo solo aqui Beleza E vamos É Tô liberando o aço ainda Tem os mapas que eu não posso ir Vamos aqui Em Straco Tá Que são contra os Grineers Pronto O que eu vou fazer aqui gente ó Depois de jogar uma bolachinha de mana Que seria até útil pra você Eu Eu O que que seria bolachinha de mana né É umas bolachinhas que você vai deixar nos seus consumíveis pra você usar Ó Você pode vir aqui ó Tal exemplo Cliquei aqui no mapa tá E posso pôr essa bolachinha aqui ó Valeu Isso aqui ó Tá vendo ó Gera energia Tá Gera energia aqui ó Pá Tô com meus dois gatinhos Gera energia ali ó Pá É sério que vai vir Já vai vir os Poxa piscou o mapa já vai vir Quer ver Oh shit Quando eu piscou o mapa deve ser o sindicato Sindicato ou o Stalker Agora eu vou gravar vídeo rapaz Não tem jeito Espero que não seja o Stalker Vamo lá O que eu vou fazer aqui ó Tô invisível né Eu vou jogar o dois Da Cora Ó Vê o dois da Cora Pra quê Pra atenção Eu vou só comprar minha arma Tá vendo ó Mais fácil Eu vou bater com minha arma Tá 2X 3X Vou pegar aqui de novo Jogar ali Só 3X Só pra poder eu ter o combo certo 4X 5X 6X 7 8 10 E 12 Tá vendo Tá no máximo 12X Pujatei aqui Agora vamo ver Nossa Olha só Vamo lá Vamo ver Contrabater a bichinha aqui Tá no vermelhão né Ai Tô tomando dano de quem aí Oxi Ah o vermezinho Poxa Tem um verme da Cuba aqui Cadê você? Verme da Cuba Pera aí O que você daria pra mim? Uma Pan Quartac Cuba Ai fora Se fosse alguma outra arma mais forte Deixa eu achar um lugar melhor do mapa Esse aqui lugar não é tão bom Eu queria guardar um lugar aqui Aqui ó Pra poder mostrar o dano dela né Ó Já tá fumbando Vamo ver aqui ó Vamo ver se esse aproxima um milhão Um milhão e meio Ali foi um milhão e meio Vamo ver se eu tenho lá Já achou um lugarinho melhor Aqui ó Vamo ver Você procura as piscinas tá Aqui ó Trezentos e poucos mil Um pouco aqui ó Tô tomando proc de Alguma coisa aqui Eu podia pôr o adaptation ali né Pra poder não ficar tomando esses danos Poxa Tomei o proc aqui de Boi não tirou minha energia Ah Vamo lá Vem aqui Vem cá Pronto Eu tô ficando bonito aqui A fita É que eu beijo É bom os lugares Que você não quer tomar tanto Pra ter um esposo Vamo ver o nosso dano aqui Sete cento e quarenta mil Você viu ali? No cantinho Sete cento e quarenta e quatro né Deixa eu ver aqui Uma vítima Rapaz Você fica aqui Você fica aqui horas viu Mas vamo lá Você vai ter a ver Se eu ver eu acorde Quanto aqui Doze x ainda Vamo ver O quanto Que o acorde Eu aguento ele porrada né Nessa arminha aqui Lembrando que o mais chatinho aqui É o acorde Então se você matar ele rápido Tá Vai ser bem interessante Pra você não passar perrengue né Quanto três minutinhos Dois minutinhos Já tá vindo o acorde Isso aí Ó Milhão quinhentos e nove Você viu né Né Um milhão quinhentos e nove Um milhão quinhentos e nove De novo Você viu lá embaixo né Deu ter você notado né Guarda bem esse número aí gente Ai cacete Aqui eu tô ficando muito exposto Não é o lugar que eu gosto de ficar Deu porque você fica meio longe Deixa eu ficar aqui ó Que assim eu posso me esconder aqui ó Você viu ali Deu um milhão quinhentos e nove Sem bônus o gato hein Que o juquinha tá Fufando o que aí Que o juquinha Coitado do Acólito Acólito Se fosse você Não vinha Poxa tá com um bom De recurso Vai Acólito Vem aí pra me dar mais um negócio lá Pra onde você aparecer Vamos lá meu amigo E aí você conseguir Me dar o dobro de recurso O juquinha Chama a corte o juquinha Vai dar uma sarai ligada nele Minhou de novo Duas minhadas Eita É recurso agora Valeu do juquinha Pô a corte podia vir né Ele podia vir Porque daria pra pegar mais recurso Aqui rapaz Minhada duas vezes Ah vai miou Desmiou Tuchuinha Vamos ver aqui Vai Acólito Vem aí pra você me dar Me dar pra cair Me dar pra cair quatro Tá demorando ele Acho que veio aquele vermezinho lá Ih Acólito Tudo bem com você Acólito Opa Aí sim Tá chegando Tá vindo É isso que vem Vem Olá Vamos lá Acólito Eu espero você aqui hein Tô esperando Tô esperando Vamos ver Cadê tu vem Desce escadinha Desce Desce Vem Só fazendo Tem que ser Cadê você Desce vai Só vai Vai um pouquinho Ó Ó Ó Ó Ah é Então toma aí Segurei você Amarrei E E Ah Só se feroce Sai o chicote Jogou mais dinheiro em mim Vai Só liberar o chicote Só o chicote Chicotada Vai Sai Solta Me solta Vai Me solta Toma Toma agora Tá na cara Toma Ele só ficou ali esperando Rapaz Tão lapada Na azorema do bicho Toma chicotada Aí gente Tá vendo Você pode Tá se divertindo Aí rapaz Só deixando Os sangues Subindo Milhão e quinze Oito Eita Dois Eita Milhão e meio Milhão e quatrocentos E quatro mil Vamos lá Mais Vamos lá Para a estelação Bom Você viu gente Olha lá Milhão e quinze Doze Rapaz O bichinho Tá brabo Aqui Vamos para a estelação Pô Tinha um lugar Aqui Que era perfeito Aquelas piscinas Viu Bom Mas Deu para a gente Cever o poder Eu fiquei com Essa build Aqui Com o pessoal Uma hora Três horas A gente ficou farmando Três horas Três horinhas Dá para você ficar Se divertindo muito Tá A gente pegou mais de cento E poucos Essências de aço Sem bônus Poxa O bônus ajudaria Viu O bônus ajudaria demais Meu amigo Mas Espero ter gostado do vídeo Tá Essa aqui foi Nosso vídeo Sobre Nossa Super Cora Com um Super Riven Tá Beleza Não Demorou muito Para vir Mas Depois eu entendi Então espero vocês Também aqui Nas nossas lives Na Trovo Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Vou esperar vocês Aqui Aqui na nossa Trovo Show Espero você lá Meu amigo Espero você no Trovo Deixa eu sair daqui E também Agradecer por estar Fazendo o Pix Beleza E estamos aí Gente Tá Ó Seguinte Só para a gente Recapitular aqui No finalzinho Tá Então Você pode estar Tessando três tipos de build Eu vou fazer o que agora Que eu vou fazer Nessa arma aqui Tá Eu vou estar colocando Um tracinho aqui Vai fazer seis formas Tá Vou pôr um tracinho aqui Ó Ih Não dá Ah não Dá 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 Tá Vou estar pôr um tracinho aqui E colocando Isso aqui Para testar Eu acho que vai ficar O O Do forte Né Vai ficar forte Tá Essa aqui Eu percebi Que eu mato a corte Com um hit Ou dois No máximo Com dois hits Ele não passa mais Dois hits Mas está dando Um milhão e meio Então você vê Então agradecendo O pessoal aqui Eu vou fazer os Pix Valeu Romero O Jovem Místico O Adilson O Ribeiro O Rafael O Careca GM E se você quiser fazer Uma doação Para a gente Por Pix E naquele verdinho Aparece a mensagem Na tela Falou gente Então daqui a pouquinho Isso aí online Espero você Na Trova Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like no vídeo Tchau Tchau